Olá meus queridos, hoje é dia 20 de novembro e é uma alegria estar aqui partilhando com você o Santo Evangelho do Senhor e deixando que estas palavras caiam no nosso coração como sementes na terra boa, como diz a parábola do semeador, né? Hoje é dia 20 de novembro, sábado da 33ª semana do tempo comum e sábado é um dia dedicado a nossa querida mãezinha, Nossa Senhora Portanto, vamos hoje deixar alguns minutos do nosso dia dedicado a ela Reze o ofício da Imaculada, reze a coroinha de Nossa Senhora, mas esteja unido a Maria Reze o terço, né? Esteja com ela neste dia Iniciemos a partilha deste Evangelho em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 20, os versículos do 27 ao 40 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição E lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos Deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu, sem deixar filhos Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva E assim os sete, todos morreram sem deixar filhos Por fim também morreu a mulher Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela Jesus respondeu aos saduceus Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos E de participar da vida futura Nem eles se casam, nem elas se dão em casamento E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram Que os mortos ressuscitam Moisés também o indicou na passagem da Sarça Quando chama o Senhor, o Deus de Abraão O Deus de Isaac e o Deus de Jacó Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos Pois todos vivem para Ele Alguns doutores da lei disseram a Jesus Mestre, tu falaste muito bem E ninguém mais tinha coragem De perguntar coisa alguma para Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então veja Eles estavam tentando pegar Jesus na sua fala Querendo que Ele entrasse em contradição Então disseram Aquela história da mulher que se casa com sete irmãos Eles queriam que Jesus falasse da ressurreição Porque eles não acreditavam na ressurreição Então eles dão este exemplo aí para ver o que Jesus falava E Jesus diz muito claro sobre a ressurreição Sim, ela existe Acontecerá sim A ressurreição vai acontecer Porque Deus não é Deus dos mortos Mas Deus dos vivos E Ele não diria Eu sou o Deus de Isaac O Deus de Abraão O Deus de Jacó Se Abraão, Jacó e Isaac Não estivessem vivos na vida ressuscitada Na vida eterna Então sim A vida eterna existe E Ele prova isso Para os saduceus E ainda diz mais Na ressurreição A gente não vai se casar Nós não nos daremos em casamento Então Quando eu e meu esposo Estivermos no céu na ressurreição Se Deus quiser chegaremos lá Nós não estaremos lá como esposos Ele não vai ser meu marido Nós seremos todos filhos de Deus Nós seremos todos como os anjos E ali é a vida eterna Uma vida que não tem fim Essa daqui tem fim Mas a próxima vida É a vida verdadeira É para onde nós temos que desejar estar É para lá que o nosso coração foi feito E nós temos que viver cada dia desta vida Pensando na nossa vida eterna Nós encerramos com o Pai Nosso A Ave Maria e o Glória Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto